Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, família Bio Explica! Por aqui, professor Marcos Enes, um mostrão da química, direto do Química no Monstro, com mais uma dica Enem pra vocês. Se liga, a dica de hoje é massa atômica e qual é a relação que a massa atômica tem com a composição isotópica de um determinado elemento químico, beleza? Então, é o seguinte, vamos supor que nós temos o elemento cloro, beleza? Cuja massa atômica média vale 35,5. Pô, peraí. Marquinhos, eu vi lá na sua aula no Bio Explica que o número de massa de um elemento químico vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons contidos no núcleo. Ah, já que o cloro tem número atômico 17, tem Z igual a 17, ou seja, tem 17 prótons, então você tá me falando que o cloro tem 17 prótons e 18,5 nêutrons? Gente, isso faz sentido. Não, isso não faz sentido nenhum. Você vai ter um número quebrado, eu tenho 18 nêutrons e meio. Não, isso não faz sentido. Então, qual é o grande lance? Aqui nós temos dois isótopos do cloro e, na verdade, o 35,5 é uma massa média, beleza? É uma média ponderada entre os isótopos existentes do cloro. Beleza, são dois isótopos, o 35 e o 37. Ih, Marquinhos, mas aí a questão me forneceu a massa atômica média. Quais são os isótopos que eu tenho, mas não sei quais serão os percentuais? Ih, rapaz. Bom, você vai te convir que com certeza o percentual maior vai ser o do cloro 35, por quê? O valor médio está mais próximo de 35 do que de 37, beleza? Então, vamos lá. Você sabe que a massa média vai ser a massa de um dos isótopos vezes o percentual desse isótopo, mais a massa do outro percentual vezes o percentual do outro isótopo, ou seja, 35, massa do 35, vezes o percentual do 35. 37, massa do 37 vezes o percentual do cloro 37. Tudo dividido pela soma dos percentuais. Caramba, mas olha só, eu tenho duas incógnitas, se liga. Você tem o número de massa média? Sim, 35,5. Você tem a massa do cloro 35? Tem, é 35. Você tem a massa do cloro 37? Também, é 37. O que a gente não tem? Nós não temos o percentual do cloro 35 e não temos o percentual do cloro 37. Caraca, então tem duas incógnitas. Cara, quando você tem duas incógnitas, para resolver você precisa de duas equações, certo? Para resolver você precisa de duas equações e aqui a gente tem uma só. Nada disso, nós temos outra que sai exatamente daqui de baixo. Você sabe que se eu somo os dois percentuais, eles vão dar quanto? 100%. Então, o percentual do cloro 37 mais o percentual do cloro 35 somados dão quanto? Dão 100. Tem que dar 100%, beleza? Então, a gente sai desse perrengue exatamente dessa maneira. Eu vou deixar um desafio aqui para você. Eu te dei a primeira equação. Eu te dei essa equação aqui. Eu te dei a segunda equação. Olha que presentão, hein? Te dei a segunda equação. A soma dos isótopos é igual a 100%. Então, o que você vai achar? Você vai achar que o percentual do cloro 35 vale quanto? Vale 75%. E que o percentual do cloro 37 vale 25%. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você tente fazer isso aqui como um exercício. E essa vai ser a minha dica, além de hoje, eu vou deixar um trabalho para você. Ficou em dúvida? Quer saber mais sobre isso? Acessa lá. Acessa a aula de Atomística no Bio Explica. Ou continue acompanhando os vídeos lá no meu canal Química do Monstro. Lá toda semana sai um vídeo novo, fresquinho para você, com muito conteúdo e muito carinho para passar essa química, que é sempre um show para você. Tá na zica? Calma, não se desespera. O Monstrão está aqui para te ajudar. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.